Eles têm a melhor vista a partir do escritório, viajam pelo mundo todo e transportam milhões de pessoas de um lugar para outro. São os taxistas! Não, espere! São pilotos de companhias aéreas comerciais. Embora façam o taxiamento da aeronave na pista, precisam ser experientes, seguir requisitos rigorosos e, ainda assim, levam anos para ocupar a posição de capitão. Bom, esses profissionais têm alguns segredos empolgantes, e têm mesmo! 1. O capitão tem muita autoridade Assim que as portas do avião são trancadas, o piloto tem o poder de dar ordens, prender pessoas e até multar, se necessário. Se um passageiro estiver alterado, fazendo alguma cena no caminho até a aeronave, o comandante tem o direito de proibí-lo de embarcar e pode decolar sem o causador de problemas. 2. Os pilotos têm orgulho de sua técnica de pouso Atualmente, muitos procedimentos de bordo são auxiliados por computador. É por isso que os pilotos apreciam tantos pousos. Eles são quase que completamente manuais e exigem muitas habilidades. Já ouviu alguém dizendo, se você deseja elogiar o piloto, diga a ele que a aterrissagem foi suave? Bem, isso é verdade. 3. Eles só podem pilotar um tipo de aeronave Na maioria dos países, os pilotos são certificados para comandar um modelo de avião específico e possuem treinamento extensivo exatamente sobre esse modelo. Se desejam obter uma licença para conduzir um tipo de avião diferente, precisam passar por um treinamento adicional. Normalmente, isso dura cerca de dois a três meses e inclui teoria e treinos em simuladores estáticos e de voo. 4. As idas e voltas para o trabalho são espetaculares Se o piloto tiver a possibilidade de pegar voos que o levem ao aeroporto base da companhia aérea, ele poderá morar literalmente em qualquer lugar do país. Mas as desvantagens podem ser enormes. Primeiro, viagens longas ocupam muito tempo não remunerado. Segundo, toda vez ele deve procurar por assentos gratuitos, que geralmente só estão disponíveis em viagens de madrugada. Se o voo estiver lotado, o piloto simplesmente será deixado para trás. É por isso que ele geralmente precisa sair de casa um dia antes da escala programada. Muitos pilotos procuram morar próximo do aeroporto base e vão de carro até o trabalho. 5. Eles podem deixar você dar uma olhadinha no cockpit Um piloto pode deixar quem tem medo de voar dar uma espiadinha no cockpit para distrair a pessoa e fazer com que ela se sinta melhor. Cerca de 90% deles dizem que, ao receber um pedido, normalmente permitem a um passageiro adulto ou a uma criança dar uma olhadinha na cabine. 6. O piloto automático não pode substituir os pilotos Outro mito amplamente difundido é o de que, quando o avião decola, os pilotos podem sentar e curtir a viagem, já que o piloto automático fará todo o trabalho por eles. 7. Durante o voo, pode haver problemas de comunicação, alterações de rota e problemas de navegação. E os comandantes sempre têm alguma tarefa em mãos, como monitorar a queima de combustível, observar a aproximação de outros aviões e uma série de outros detalhes. 8. Especialmente outros detalhes. 9. Cara, eu tive um dia inteiro com mil outras coisinhas outro dia. 10. Embora os pilotos não mantenham tanto as mãos no manche quanto antes, eles ainda estão no controle de tudo o que acontece com a aeronave. 7. A formação é cara. Para se formar como piloto de linha aérea comercial, custa milhares de reais. Pode variar de R$ 90 mil a R$ 140 mil, dependendo da escola de voo escolhida e do tipo de treinamento. Horas de experiência de voo também custam uma fortuna, e um piloto precisa de muitas delas. Em geral, para obter um certificado de piloto comercial, são necessárias pelo menos 160 horas de voo. Mas algumas companhias aéreas não contratam profissionais sem experiência de, pelo menos, 1.500 a 4.000 horas. 8. Eles podem viajar de graça. Mas isso não significa que possam voar para onde quiserem, a qualquer momento. Um piloto tem os mesmos benefícios que qualquer outra pessoa que trabalha para a companhia aérea. Assim como outros funcionários, precisam aguardar uma espera, o que significa um assento disponível no voo desejado. A maioria não quer que suas férias corram o risco de uma situação tão imprevisível e acaba pagando por sua passagem. 9. Os pilotos passam por muitas provas. A cada 12 meses, eles precisam concluir algo como um teste de direção em um avião. A cada ano ou a cada seis meses, dependendo da idade, devem passar por um exame médico. A cada seis meses, fazem uma avaliação de procedimentos de emergência no simulador. Além desses, também existem testes técnicos, segurança da aviação e treinamento para a inspeção de mercadorias perigosas e assim por diante. Se um piloto falhar em alguma dessas situações, será removido de suas funções. 10. Copilotos são igualmente importantes. Há uma crença enganosa de que os copilotos são estagiários ou subordinados que não fazem nada além de esperar que o capitão lhes dê ordens. Esta visão não poderia estar mais distante da realidade. Os copilotos são profissionais totalmente qualificados que podem facilmente conduzir o avião. O cargo não tem a ver com habilidades, e sim com senioridade. Pilotos e copilotos geralmente se revezam. Se um deles leva a aeronave para Singapura, por exemplo, o outro o conduz de volta para Sydney. 11. Pilotos e copilotos têm refeições diferentes. O motivo dessa precaução é muito simples. Imagine os dois comendo os mesmos alimentos e ambos contraírem uma intoxicação. Neste caso, nenhum deles conseguirá controlar o avião. Se ainda assim quiserem a mesma refeição e não aceitarem outra opção, há um esquema de segurança. Devem se alimentar em horários diferentes. Se um deles comer um prato e se sentir bem algumas horas depois, o outro também poderá encarar a mesma refeição. Também é muito mais seguro comandar o avião quando um dos pilotos está pronto para a ação. 12. Não há compartimento de carga embaixo do avião. Depois de assistir a diferentes filmes de ação, muitos passageiros imaginam que a qualquer momento o piloto pode abrir um alçapão secreto no chão e ir verificar o compartimento de carga. Na realidade, os aviões não têm camadas extras cheias de malas, sacolas e caixas para transporte de animais. Mesmo que existam nichos acessíveis sob a estrutura e o cockpit, eles são pequenos demais para centrar livremente. 13. Eles ficam tão perdidos nos aeroportos quanto você. Se você vir um piloto andando na sua frente no aeroporto, desista de pedir instruções sobre como chegar ao seu portão, banheiro ou ao café mais barato. A menos que seja o aeroporto base, ele pouco sabe sobre os lugares pelos quais passa. Se precisar de informações, pergunte a um funcionário da equipe do aeroporto. 14. Pode ser um pouco entediante no cockpit. A maioria das grandes companhias aéreas proíbe seus pilotos de levar para o cockpit qualquer coisa que possa entretê-los durante o voo. Nada de ler revistas e livros ou montar um quebra-cabeça, ou qualquer coisa que possa distraí-los do controle do avião. E mesmo que os especialistas recomendem ouvir música enquanto se voa, isso não serve para os comandantes. Eles precisam ficar em contato com os controladores de solo o tempo todo. A única coisa para a qual tem permissão legal para passar o tempo é conversar entre si e com o restante da tripulação. 15. Os pilotos ignoram a turbulência. Eles costumam balançar a cabeça quando ouvem passageiros exagerando ao falar sobre o tamanho do perigo em que estavam ao passar por fortes turbulências. Os pilotos sabem que há algo muito mais perigoso do que qualquer turbulência. É uma corrente ascendente de ar. Trata-se de uma grande massa de ar que parte de uma tempestade ou outro fenômeno climático e sobe. Os comandantes não veem as correntes ascendentes de ar em seus radares à noite. E quando um avião atinge uma delas, é como passar dirigindo sobre uma enorme lombada a 800 km por hora. Uma corrente ascendente também é extremamente traiçoeira, pois pode empurrar a aeronave para cima a altitudes perigosas. 16. Eles geralmente estão exaustos. Muitas companhias aéreas estão implementando novas regras que permitem que os pilotos descansem mais. Mas muitas vezes, ainda não é suficiente. Alguns pilotos admitem que nem sequer tem tempo para comer uma coisinha entre os voos, quanto mais para dormir. Ei, se aprendeu algo novo hoje, curta este vídeo e o compartilhe com um amigo. E aqui estão alguns outros vídeos bem legais para você. Basta clicar à esquerda ou à direita e ficar no lado incrível da vida.